E aí, vamos começar? Fala comigo, sobreviventes! Galera, hoje eu vou apresentar para vocês os planos de apoiador do servidor TheLinezy, beleza? Esse servidor maravilhoso e que a cada dia está cada vez melhor e me faz muito feliz fazer parte dele como streamer, streamando e criando conteúdo do servidor TheLinezy. Obrigado de coração a todos vocês que fazem esse maravilhoso servidor TheLinezy, beleza? Muito obrigado a todos os envolvidos que se dedicam tanto para ter um servidor tão bom, PVE e para o PVP, que é o nosso servidor brasileiro, TheLinezy, o melhor do Brasil. Então, vamos lá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês quais são os benefícios de você adquirir os planos de apoiador do servidor TheLinezy. Nós temos o plano prata, o plano gold e o plano platina. Primeiramente, o grande benefício de você adquirir qualquer um desses planos é a fila, né? Graças a Deus, o servidor sempre está batendo o teto máximo aí de jogadores, gerando fila, principalmente à noite e muito mais ainda no final de semana. Então, se você adquirir qualquer tipo de plano, você vai ter prioridade na fila, né? Você vai sempre estar na frente das pessoas que não são VIP, tá bom? E não só isso, não só esse o benefício, né? Esse é só o primeiro, o benefício básico. Os benefícios de cada plano são esses aqui, ó. No plano prata, nós temos uma lista de 12 itens, aonde toda vez que você morrer, você já renasce com todo esse kit de sobrevivência no seu corpo já. Isso ajuda muito, né? Principalmente para você que está ali... No PVP você morre, você já está com todo o equipamento de sobrevivência, vai só lutear uma armazinha ali rapidinho e voltar para o confronto para ajudar seus amigos, né? E você que está na caça, você morreu, você já corre, já é equipado para pegar seu lute lá e se virar, né? Então, vale muito pena, né? Esses planos, tá? Então, o grande diferencial aqui do plano prata É que você vai ter ali uma mochila com 300 slot, é slot pra caramba, né? E você vai ter todas essas listagens aqui de equipamentos que vem junto, ó. Bandagem, dois alimentos, uma bandagem, medicamentos, enfim. São 12 itens que você vai ter nesse plano e que você, toda vez que morrer, vai nascer com ele, ok? E ele custa apenas 30 reais e com o código da nossa stream, com o código da nossa live, você vai economizar 20% ainda, beleza? Então, de 30 reais com o código da live, você vai pagar apenas 24 reais, galera. Então, de 30, você vai pagar 24 reais por mês, por mês, 30 dias, por mês e 24 reais para ter todos esses benefícios no servidor DLineZ, beleza? E aí, mudando aqui para o plano mais acima, nós temos o plano gold. O plano gold, ele tem um grande diferencial, para ser sincero, é a mochila. E a outra, nós temos 300 slots, nós temos nessa aqui 400. Você tem um número maior de kit de sobrevivência, você tem um alimento a mais, uma bandagem a mais, tem algumas coisas que vem aqui a mais. Mas, o grande diferencial desse plano aqui é esse décimo terceiro item, que é o painel de skins, que tem uma opção de 32 skins, que você pode trocar a cor da sua skin e da sua arma também, tá? Então, isso aqui é muito bom, tá? E você vai curtir muito, está mudando de skin e se camuflando cada vez melhor, de acordo com cada ambiente que você vai estar lá, é, que você vai estar lá inserido, né? Então, nós também temos aqui, por último, tá? Sim. E esse plano aqui, o plano gold, ele custa 60 reais, tá? O plano gold, 60 reais, com 20% de desconto, vai ficar por 48 reais, galera, é um desconto muito bom, beleza? E nós temos aqui, por último, o plano platina, que aqui já é fora da curva, né? Aqui já é já um plano meta, para os caras que é tryhard lá, que joga muito e tal. Esse plano aqui, ele te dá 18 itens e te dá muita coisa. Com grande destaque aqui para a mochila, que te dá aqui entre os slots. Aqui, por isso, eu não vejo aqui dizendo, mas o Giler, o Giler, o Giler te dá slots também, né? E aqui não está dizendo que o Giler dá slots, né? Pelo menos eu não vejo. Ó, o Giler é completo, mas essa parte de baixo do Giler aqui, ó. Ah, está dizendo aqui. Ó, aqui, ó. Essa parte do Giler aqui, ele te dá 100 slots. Dá 100 slots. Está mostrando aqui, na verdade. Dá 100 slots, beleza? Então, ele te dá todos esses itens de sobrevivência. Você vê que é muita coisa. Eu uso esse plano, tá? Porque, vocês sabem, eu estou extremamente viciado nesse servidor, o TheLineZin. Então, eu faço o stream no YouTube e na Twitch, 10 horas de stream por dia, 12 horas, às vezes até mais. Tá? Essa semana eu vou fazer um pouquinho menos. Eu vou tentar fazer um pouquinho menos, que eu quero gravar muito conteúdo para vocês. Mostrando esse maravilhoso servidor, que é o TheLineZin. E aí, eu quero fazer mais conteúdo para a comunidade e para as pessoas que gostam de Zin. Conhecer esse maravilhoso servidor, que é o TheLineZin. Tá? O que é bom, a gente indica, né? Então, nós temos esses três planos. E aí, eu digo para você, o plano prata, que é um plano mais básico, no meu ponto de vista. E é indicado para aqueles jogadores que jogam muito pouco. À noite, quando chega do trabalho, duas horinhas. Tá? No final de semana, dá aquela puxada a mais, cinco horinhas. É um plano mais básico, tá? Para a pessoa que joga muito pouco, eu aconselho pegar esse daqui. Porque você também já vai ter prioridade na fila. Isso é muito bom para quem joga pouco, né? Entrar logo no servidor, né? Então, aconselho pegar esse kit aqui, de qualquer forma, tá? Desde que você jogue pouco. Prioridade na fila ajuda muito, tenho certeza. O plano VIP Gold é para aquele cara que joga mais de cinco horas ali, que se dedica um pouco mais, que está mais focado, que joga o nosso servidor e já sabe como é bom e já está mais de boa. Já, já faz suas coisas, já quer correr atrás de mais equipamentos para melhorar a sua base ou comprar alguma arma melhor, enfim. Esse aqui é para aquela pessoa que joga mais de cinco horas por dia. É só uma indicação que eu estou fazendo, né, galera? Eu sou uma pessoa novata. É só a forma que eu enxergo. Se eu estiver errado, você acha que não, monge. Esse aí é mais indicado para a tua pessoa. Você comenta aí isso que você acha. Beleza? Eu vou ficar muito feliz em sempre aprender com vocês que são veterano no jogo. Eu sou apenas um novato, um sobrevivente novato, viciado, que está aprendendo cada dia mais. E aí nós temos aqui o plano platino que é para aquele cara tryhard, entendeu? Aquele cara que é o louco do joguinho, entendeu? E não tem vida social, estou brincando. Eu estou aqui nesse nível. Eu sou tryhard, mas não sou tryhard no PVP ainda. Mas eu quero, não enxergo ninguém. Aí eu vou enxergar. E aí eu fico mais no PVP, mas eu vou perfezindo às vezes isso ali. Querer pegar um lootzinho ali, porque os highdrops estão dando aí essa armazinha boa que a gente precisa para deixar o clã forte, né? E aí eu vou lá, mas enfim, não estou me dando muito bem não. Mas beleza, eu vou chegar lá. Então, te dar todos esses índices é muito bom. Beleza? Tu joga muito. Tu quer ter sempre o melhor do melhor do melhor. Pega esse daqui, cara. Esse que vai te ajudar bastante. Ou se tu tiver uma graninha folgada também e puder adquirir esse daqui, velho. Essa mochila de quem? Esse vai te ajudar pra caramba. Esse óculos tático aqui de visão noturna te ajuda pra caramba. Já me salvou de muitas, entendeu? E o painel de skin está aqui e os kits. As salinas ajudam muito, principalmente quando tu está na casa. Deixa eu ver o que mais. E os espaços, né? Os espaços que o Guilherme dá, a mochila, tu fica com muito espaço, entendeu? Então, mano, é muito bom. Muito bom. E aí, lembrando que todos esses planos, você compra com 20% de desconto com o códigozinho que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? E que você também pega comigo na live o código MONGEBUDIZI. MONGEBUDIZI. Beleza? Vou deixar também pra vocês aqui na descrição desse vídeo o link do Discord do servidor. Pra você entrar, se você quiser conhecer, quiser fazer parte dessa grande família, entendeu? Se você é do PV ou do PVP, aqui tem lugar pra você. E não se esqueça de colocar o código MONGEBUDIZI quando você adquirir qualquer um desses planos. Pra que você tenha um desconto de 20%, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu. Livezinha começa já, já, tá? Terminando esse vídeo. Já vou começar a livezinha pra vocês aí. Essa é hora pra terminar. Forte abraço. Forte abraço. Fui! Fui!